E aí turma, tudo tranquilo? Olha porque eu tô com o dólar, com essa lua maravilhosa aqui. Eu quero falar uma coisa pra vocês, o que tá acontecendo com a Bolsa agora? Forte queda após várias notícias de pânico, né? As pessoas estão desesperadas aí, que o mercado... Olha quem chegou aqui, a Fê. É, que o mercado tá caindo pra caramba e tá saindo notícia ruim. 17 anos de Bolsa, eu já vi isso acontecendo várias vezes. E nesse momento, Fê, o que surge, Fê, quando o pânico toma conta do mercado, o que surge? Oportunidade. Então, pense um pouco diferente, tá? Não se desespere, talvez seja a hora de você se posicionar em bons ativos, em ativos que estão baratos. Tomar a Bolsa por um preço barato. E vender, que hora, Fernanda? Que hora que vai ser a hora na venda? Hein, churros? Esse churros, eu paguei com o dinheiro do tempo. Fala, que hora que você... Não, não estragou, não. Que hora que você... Que você vende... Na euforia. Na euforia, né? Na hora que tá todo mundo falando... Vendir bem. Não compra, tá todo mundo falando bem do mercado e tal. A euforia pode ser uma grande... Tá todo mundo querendo comprar, notícias, todo mundo falando bem do mercado. Talvez seja a hora de você vender e pular fora. O Charles Dow falava isso antes da gente nascer. Fê é fã de Charles Dow. Até o dólar é fã de Charles Dow. Certo? Mas falando sério, turma, pensa nisso, tá? O dólar quer atenção aqui. Pensa nisso. Pensa no que, Fê? Ir contra o efeito manada, né? Fugir do efeito manada. A oportunidade tá no caos. A oportunidade tá no caos. Então, essas quedas podem representar... Deixa eu pegar o dólar aqui pra vocês verem ele. Ele já estragou meu vídeo, vou mandando. Estragou não, né? Ele também tem direito de falar. Então, quer dizer, o seguinte... Nesses momentos de forte... De forte queda... Né? Jornal Nacional falando... Não sei quem pedindo demissão. Todo mundo falando... Cara, é a catástrofe e pode ser os momentos de alta. 2008 eu já tava na bolsa. 2008, quando teve pós-crise de subprime... As melhores oportunidades surgiram quando todo mundo tava falando mal pra caramba do mercado. Todo mundo tava falando que era hora de vender. Pandemia, auge da pandemia. Surgiram várias oportunidades no auge da pandemia. Agora todo mundo tava falando que era hora de vender. E agora, podemos. Tá começando. Podemos. Só ligue o alerta. Não tô dando um call, não. Mas ligue o alerta. Já o que pode ser uma oportunidade de compra novamente. Tá bom? Valeu, gente.